Olá, veja no Jornal da Câmara desta terça-feira. Câmara celebra mais de duas décadas da guarda municipal de uma pessoa. O corpo do arcebispo emérito da Paraíba, Dom José Maria Pires, está sendo velado e será sepultado em João Pessoa. Faltam dois dias, será quinta-feira o dia do Câmara no seu bairro e a comunidade escolhida é a Penha. Cidadãos com câncer e AIDS poderão ter isenção do IPTU na capital. A obrigatoriedade da inspeção predial periódica será debatida em sessão especial na tarde desta terça-feira. O Jornal da Câmara já começou. Olá, bom dia. O corpo do arcebispo emérito da Paraíba, Dom José Maria Pires, chegou nessa madrugada no aeroporto Castro Pinto. O translado foi feito em carro aberto até a Catedral Basílica Nossa Senhora das Neves. O velório começou ainda de madrugada. A Catedral fica aberta durante todo o dia para as despedidas a Dom José. Várias missas de corpo presente serão celebradas ao longo do dia. A última celebração será às quatro horas da tarde e será presidida pelo arcebispo Dom Manuel Delson. O sepultamento deve acontecer por volta das cinco da tarde na própria Catedral Basílica Nossa Senhora das Neves. Hoje é dia de sessão ordinária e de lá do plenário quem conversa com a gente e antecipa alguns fatos do dia é a repórter Meire Alves. Bom dia, Meire. Olá, Rosângela, bom dia. Bom dia a todos que estão acompanhando o Jornal da Câmara, pois é, a sessão ordinária começa daqui a pouquinho, às nove, meia da manhã. Muitos vereadores já estão por aqui em seus gabinetes. Cinco deles se inscreveram para usar a tribuna hoje. Hoje são o Tiago Lucena, o Marcos Henriques, o vereador Mangueira, Humberto Pontes e Milanês Neto. E olha só, o vereador Mangueira, ele vai destacar hoje as obras da Prefeitura que estão previstas, algumas obras que estão previstas para ter início agora, esse mês. Essas obras que não iniciaram por causa desse período chuvoso. São obras de recapiamento asfáltico, lá no bairro do Cristo e em Cruz das Armas. O vereador disse também que vai apresentar dois projetos, mas disse que não ia adiantar o assunto, preferiu não falar nada porque vai falar na tribuna. Já o vereador Humberto Pontes, ele vai falar sobre um posto de saúde lá no bairro do Valentina. Segundo ele, algumas denúncias chegaram até o gabinete do vereador, dizendo que uma médica estava de licença há cerca de um mês e nenhum outro médico foi lá para substituir a ausência dessa médica. Então ele vai fazer essa denúncia na tribuna hoje e disse que vai usar também a tribuna para repercutir outros assuntos que ele preferiu também não adiantar. Só reforçando, a sessão começa às 9h30 da manhã, aqui no plenário, o senador Humberto Pontes. Com você. A Guarda Civil Municipal de um Pessoa completou 27 anos. Os vereadores celebraram o aniversário da instituição numa sessão especial que aconteceu ontem à tarde. O comandante da guarnição, José Severino Figueiredo, recebeu o diploma de honra ao mérito. Desde a criação da Guarda Municipal, em 26 de junho de 1990, através da Lei de número 06, que o patrimônio público da capital paraibana conta com a vigilância destes homens e mulheres. Desde então, grandes avanços já foram contabilizados, como a criação da Secretaria de Segurança Urbana em Cidadania em 2013, ampliando a atuação da Guarda em projetos de cunho preventivo. Representa o avanço da Guarda Municipal, representa uma vitória para todos os guardas municipais, que era um desejo de todos, um dia, ter um guarda municipal no comando, um guarda de carreira. E, cumprindo a Lei nº 13.022, as guardas municipais hoje estão assumindo, com seus guardas municipais efetivos, a função de comandante. Portanto, eu acredito que nós estamos hoje sendo homenageados pela Câmara Municipal, pelo avanço, pela conquista de todos nós, guardas municipais. Aproveitando o momento de homenagem, a casa conferiu ao comandante da Guarda Municipal, José Severino Figueiredo, o diploma de honra ao mérito, pelos trabalhos desenvolvidos à frente da corporação. A sessão contou com a presença de representantes das guardas municipais de cidades vizinhas e foi de autoria do vereador Dinho. Estamos aproveitando a oportunidade e também fazendo uma homenagem ao nosso comandante da guarda, nosso querido Figueiredo, dos quadros efetivos da casa. Agora, a guarda é uma lei que o comandante tem que ser efetivo do quadro. Então, é importantíssimo. Figueiredo foi o primeiro a comandar aquela instituição efetiva da casa, quer dizer, criando ainda cada vez mais um vínculo dos funcionários efetivos com a instituição, enfim, com a presença da guarda de Bahia, de Santa Rita, de Cabedelo, de todos os municípios aqui que envolvem a região metropolitana de João Pessoa. Então, é com muita alegria que a gente vem hoje fazer essa homenagem à guarda municipal e ao comandante Figueiredo. São 27 anos de guarda municipal trabalhando em benefício da sociedade, da sociedade pessoense, tanto nos logradouros como nas praças, no Parque da Lagoa hoje. São 27 anos de avanço que a Prefeitura Municipal de João Pessoa, investindo na guarda municipal, vem galgando toda essa demanda que é a questão da segurança pública, que a guarda municipal vem trabalhando em conjunto com as polícias nessa ação. A seguir, a nossa entrevista é com o vereador Eduardo Carneiro, do PRTB. O Jornal da Câmara volta em instantes. Vamos à previsão do tempo? O dia segue com sol e algumas nuvens, pode chover à noite. Mínima de 22, máxima de 28 graus nesta terça-feira. Mínima de 22, máxima de 28 graus nesta terça-feira. Mínima de 22, máxima de 28 graus nesta terça-feira. Mínima de 22, máxima de 28 graus nesta terça-feira. Voltamos com o Jornal da Câmara. Um projeto de lei que tramita nas comissões permanentes aqui na Câmara Municipal quer isentar os portadores de câncer e doentes de AIDS do pagamento do Imposto Predial Territorial Urbano, o IPTU. Mas atenção, o pedido de isenção deverá ser efetuado até o dia 31 de outubro de cada ano para concessão do benefício a partir do exercício subsequente devendo ser renovado anualmente a contar da primeira solicitação. Para a obtenção da isenção do IPTU, o contribuinte deverá protocolar o requerimento junto à Secretaria Municipal da Fazenda, acompanhando toda a documentação exigida pelo órgão subordinado à cobrança do tributo. O projeto de lei é de autoria do vereador bispo José Luiz. Mais informações podem ser obtidas no portal da Câmara. Acessa lá, o endereço é cmjp.pb.gov.br. A gente agora conversa com o vereador Eduardo Carneiro. Ele é o nosso entrevistado, já está aqui. Bom dia, vereador. Bom dia, Rosângela. Bom dia a todos que nos assistem. É uma satisfação poder participar mais uma vez aqui do Jornal da Câmara. Então, o senhor ganha destaque na medida nacional como um dos parlamentares municipais mais atuantes do país. Qual é o significado disso para o senhor? Rosângela, obviamente que muito feliz, muito satisfeito com a nossa atuação, com a nossa produtividade. Isso é fruto de muito trabalho, muita dedicação nesse primeiro semestre aqui na Câmara Municipal. Esse foi meu compromisso durante todo o meu período eleitoral e o que, na verdade, esta nova política pede, que é muita dedicação, muito trabalho, muito empenho e tentar corresponder cada voto recebido. Então, eu recebi com muita alegria e com até um lado de surpresa, porque você ser apontado como o vereador mais atuante do país, concorrendo com os grandes centros como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador... Cidades que têm demandas até maiores do que a nossa. Cidades com demandas maiores e com maior número de vereadores. Capitais que têm as câmaras com maior número de vereadores. Nós temos 27, salvo engano. São Paulo, por exemplo, tem 78, 74 vereadores. Então, nós estamos disputando no universo, ganhamos esse primeiro lugar no universo de muitos vereadores de capital brasileiro. Então, para mim, um motivo de muito orgulho e vale salientar. Não são projetos de lei que visam apenas quantidade. São projetos de lei que a gente procura estudar bastante para que ele tenha qualidade e que beneficie diretamente lá na ponta a população, o cidadão pessoense. E eu tenho certeza que nós estamos contribuindo bastante com esse nosso trabalho. O senhor tem alguns projetos de lei e eu queria começar por um que eu acho polêmico. É o bloqueio do sinal do celular em áreas de concurso. O outro é transmitir ao vivo as licitações da prefeitura. O que o senhor pode comentar a respeito disso? Osângeles, eu vou começar do final do segundo projeto, que é o projeto da transmissão ao vivo. Esse projeto, ele visa justamente a transparência pública, ele visa o melhor, a população poder acompanhar o que está sendo comprado pela prefeitura. E aí, esse projeto, ele visa fazer a transmissão ao vivo através do site institucional das prefeituras e também através das mídias sociais, dando mais transparência a todo o processo licitatório. Nós sabemos que no processo licitatório é o nascedor da corrupção e o que nós queremos com isso é dar mais transparência à população, transparência dos gastos públicos e, ao mesmo tempo, nós estamos ajudando a combater a corrupção. Nos bloqueadores celulares, você foi desencadeado, uma operação da Polícia Civil aqui na Paraíba e que se estendeu por outros estados e nós acompanhamos e precisamos fazer um estudo de como tentar conter esse tipo de fraude. E uma das maneiras foi que nos concursos públicos, nos editais dos concursos públicos, quando a prefeitura vai contratar as empresas a abrir os processos de contratação das empresas, seja, conste nos editais, que tem um bloqueador de celular nos locais de prova. Por quê? Porque o ponto telefônico tem sido aquilo que realmente tem feito a diferença e que eles têm utilizado para essa fraude. Portanto, é um momento, eu acho importante, de se lutar contra a corrupção. O país que vive num momento bastante difícil, não só de uma pessoa na Paraíba, mas no Brasil todo, né, então o combate à corrupção é uma responsabilidade que deve partir de todos os parlamentares e eu não podia me eximir dessa responsabilidade e tenho lutado muito contra tudo que se trate de combate à corrupção, tudo que se trate à fraude. Então, nós estamos fazendo essa defesa e acredito que vai também beneficiar os concurseiros, no caso desse último projeto que você cita, que aí são pessoas que eu particularmente conheço vários, que dedicam dias e noites a estudar e quando vê, tem pessoas que não estão aptas, que não passaram no concurso, que não estudaram e estão lá, ocupando uma vaca que deveria ser sua do concurseiro. Portanto, esses dois projetos, eu acho que são dois projetos importantíssimos e espero que seja sancionado, ele já tramitou por toda a casa, foi aprovado nas comissões, foi aprovado em plenário e espero que ele também agora seja sancionado pelo prefeito. A iniciativa do mandato do senhor, a ouvidoria popular, como é que tem sido realizado o trabalho da ouvidoria? A Câmara tem a ouvidoria dela, mas o senhor criou essa ouvidoria popular. Isso, é uma, para mim, a minha principal ferramenta e que me dá mais satisfação em fazer, obviamente que o mandato de um parlamentar, ele não só é a parte legislativa, a parte de criar leis. O vereador, ele precisa estar perto das pessoas, precisa estar trazendo a participação popular para o mandato e a ouvidoria popular, ela avisa justamente isso. É uma ferramenta de consulta à população de quais os problemas nos bairros. Essa semana, por exemplo, a nossa ouvidoria, ela teve nos bairros do Cristo, Rangel, bairro do Novaes, comunidade Bela Vista, comunidade Boa Esperança, Cruz das Armas, visitando a população, escutando quais as demandas e trazendo aqui para a Câmara, transformando em requerimentos, em projetos para tentar melhorar a vida desses bairros. Então, essa ouvidoria, ela tem, nós já escutamos 5 mil pessoas, em torno de 5 mil pessoas em toda a cidade nesse primeiro semestre. Então, um número muito grande. E aí, eu espero, eu espero que esse resultado socialmente, porque a ouvidoria é, sem dúvida nenhuma, como eu brinco muito, é a menina dos olhos do nosso mandato. Eu gosto muito, eu vou às ruas, eu converso com as pessoas e, a partir daí, a gente pode trazer boas discussões aqui para a Câmara Municipal. E aí, vai dos requerimentos dos solicitações mais simples, como a troca de uma lâmpada a um grande projeto que se crie através de uma indicação de algum pessoense, de algum cidadão. Portanto, a ouvidoria popular, ela é essa ferramenta de consulta que nós visitamos os bairros e estamos colhendo as informações e trazendo aqui para o plenário da Câmara Municipal. Obrigada, então, vereador Eduardo Carneiro. Esperamos ter a sua presença outras vezes aqui no Jornal da Câmara. Tem mais algo a acrescentar? Não, Rosângela, eu só tenho a agradecer, dizer da minha felicidade e do meu compromisso de continuar com o ritmo forte. A população pessoense, não só aquele que votou comigo, que me deu a confiança do voto, mas toda a população pessoense que tem a certeza que nós, que tem um vereador aqui na Câmara Municipal, que tem um ritmo forte, muita vontade de trabalhar e nós vamos continuar, se Deus quiser, trabalhando bastante para beneficiar o cidadão pessoense. Muito obrigada. Gente, nós temos ainda as informações da agenda dessa semana aqui da Câmara. Veja. Hoje à tarde, uma sessão especial vai debater, entre outras coisas, a obrigatoriedade da inspeção predial periódica na cidade de João Pessoa. A proposta é do vereador Tibério Limeira e acontece no plenário senador Humberto Lucena. Na quarta-feira à tarde, também no plenário senador Humberto Lucena, uma sessão especial proposta pelo vereador Marcos Henriques discute o combate ao tabagismo. Na quinta-feira, a partir das sete horas da noite, o compromisso dos vereadores é com os moradores do bairro da Penha. O Câmara no seu bairro visita a comunidade e escuta a população. O encontro é na Associação dos Moradores do bairro da Penha e foi proposto pela mesa diretora da casa. Mais informações sobre a agenda da casa no portal da Câmara. cmjp.pb.gov.br Vereador, eu tenho mais uma pergunta para o senhor. A gente, quinta-feira, vai ter o Câmara no seu bairro. A gente está na maior expectativa porque só faltam dois dias e é o bairro da Penha. O que o senhor tem a dizer a respeito do bairro da Penha? Qual é a expectativa do senhor, como vereador, de ouvir os moradores de lá? Primeiro que a Câmara no seu bairro é um grande sucesso. É uma grande marca do presidente Marcos Vinícius, que criou essa ferramenta e devolveu ao cidadão pessoal essa oportunidade de ter um contato cada vez mais próximo da população. Foi sucesso em Mangabeira, foi sucesso em Valentina e, sem dúvida nenhuma, no bairro da Penha, que, muitas vezes, por ser um bairro pequeno, ele é esquecido, mas nós estamos atentos, nós vamos estar lá escutando as demandas, não só da Penha, mas da Penha, do Sexto, do Jacarapé, de toda aquela região, para poder trazer também para o plenário da Câmara Municipal. E tenho certeza absoluta que será mais um sucesso e aproveito para convidar todos os moradores da Penha, de toda a região, de todos os bairros de circo-vizinhos, para poder estar conosco, dialogando, levando suas solicitações, porque nós sabemos que, no Câmara do seu bairro, quem tem vez e voz é a população. Então, leve sua voz, leve sua reivindicação, que vai ser muito importante para a gente e para a Câmara Municipal. E o bairro da Penha, porque, apesar de ser pequeno, mas tem um movimento turístico muito grande, religioso, tem os movimentos da Romaria, o Santuário, além da cultura, porque tem as sereias de lá da Penha. Sereia da Penha, tem o mercado do peixe, enfim, ali tem uma série de coisas que são importantes para a nossa cidade e nós vamos discutir tudo isso para potencializar cada vez mais a economia local, enfim, trazer bons frutos para aquele bairro e para toda a região. Vereador, nós teríamos muito mais assuntos. O senhor falou sobre o maio amarelo, o ensino religioso nas escolas, patrimônio histórico, a defesa do nosso patrimônio histórico, a diversidade religiosa. Nós teríamos outros assuntos para tratar, mas daqui a pouco começa a sessão, a gente já libera o senhor e avisa para você. A partir das duas da tarde, nós voltaremos com o Jornal da Câmara, segunda edição, antecipando notícias para você e trazendo novas informações. Às duas, não, à uma hora da tarde, no Jornal da Câmara, segunda edição, nós traremos também informações sobre a sessão ordinária que acontece daqui a pouco. Você acompanha ao vivo e nós traremos informações no jornal. Até mais tarde. Transcrição e Legendas Pedro Negri